Maldita reencarnação, capítulo 9, Gilead, 1. Eugênio não tinha a menor intenção de se aproximar de qualquer uma das outras crianças das linhas colaterais menores. Embora não fosse como se ele não compartilhasse nenhum sentimento de pertencimento com eles, honestamente falando, eles simplesmente não tinham nada que valesse sua atenção. Primeiro Deacon, que tinha 11 anos, depois Ansem, que tinha 14, e finalmente Juris, que tinha 10, esses três filhos de famílias colaterais menores chegaram um após o outro. Enquanto trocava saudações distraídamente com eles, em sua cabeça, ele agrupou esses três juntos sob uma identidade. Esses não têm jeito. Em primeiro lugar, suas atitudes careciam de confiança e eles ficavam olhando em volta em pânico. Ele estava especialmente cético com aquele cara chamado Ansem, que era um ano mais velho que Eugênio. Ansem tinha bochechas gordinhas e um corpo igualmente redondo, mas o que Eugênio realmente não gostava era o fato de estar fingindo ser o líder do grupo atual de crianças só porque era o mais velho. Mas ele só manteve essa atitude diante de Eugênio e dos outros descendentes colaterais. Ansem, que insistia arrogantemente para que todos o chamassem de irmão mais velho, imediatamente voltou a uma atitude obsequiosa quando viu o símbolo dos Leon e Art bordado no peito esquerdo de Ciel. Na verdade, tal atitude não era particularmente surpreendente. Os descendentes colaterais de origens fracas não tinham escolha a não ser temer as crianças da linha direta. Quem diabos é ele? Foi por isso que esses três aleatórios continuaram olhando para Eugênio com olhos confusos que traíram sua incapacidade de encontrar uma resposta para tal pergunta. Após as breves apresentações, Eugênio voltou para retomar seu treinamento. Era uma extensão do treinamento físico que ele havia feito mais cedo naquela manhã. Eugênio acreditava que todos os tipos de conhecimento estavam destinados a se desenvolver ao longo do tempo. Isso valeu para as artes marciais também. Então, mesmo que Eugênio fosse um dos companheiros do herói 300 anos atrás, seria extremamente arrogante da parte dele acreditar que as artes marciais de Amel, o Toló eram indiscutivelmente superiores às artes marciais modernas. No entanto, não importa o quão avançadas as artes marciais se tornassem, desde que a base construída no treinamento físico não fosse formada adequadamente, elas não poderiam ser usadas plenamente. Sem dúvidas, Eugênio tinha plena fé nesse fato. Então, mesmo que ele pudesse deixar de treinar sua mana, ele não poderia negligenciar seu treinamento físico. Como não posso treinar minha mana mesmo, na verdade preciso me concentrar ainda mais no meu treinamento físico. Tal plano era um que indiscutivelmente gritava de ignorância e falta de opções melhores. Mas e daí? Por causa dessa maldita tradição, a cerimônia de continuação da linhagem, ele foi proibido de treinar sua mana em primeiro lugar. A cerimônia de continuação da linhagem foi projetada para que apenas aqueles da linha direta pudessem realmente se destacar. O plano de Eugênio de virar a mesa contra os descendentes diretos durante a cerimônia também foi, em parte, uma maneira de se vingar de Vermouth, que permitiu que tal tradição fosse aprovada. Não é difícil? Perguntou Ciel. Claro que é difícil. Respondeu Eugênio. Em algum lugar ao longo do caminho, Ciel havia se sentado ao lado de Eugênio para vê-lo treinar. Ela tinha muitas perguntas que queria fazer a Eugênio. Tendo nascido na linha direta, Ciel e seu irmão receberam várias formas de treinamento desde a infância. No entanto, nenhum dos gêmeos jamais tinha visto um método de treinamento tão bárbaro e torturante como o de Eugênio. Parece que alguém chegou. Comentou Eugênio, balançando o cabelo encharcado de suor enquanto se levantava de um salto. Os portões da frente, que mal podiam ser vistos ao longe, estavam se abrindo. Como se aproximava a hora em que o sol começava a se pôr lentamente, Eugênio supôs que os dois descendentes colaterais, que deveriam chegar por volta da hora do jantar, haviam chegado cedo. Mas não há muita comoção acontecendo só por isso. Eugênio observou. Os criados da casa principal estavam correndo e fazendo fila na frente da mansão. Até os cavaleiros que se encontravam nos fundos da mansão estavam correndo e entrando em formação. Ele tinha ouvido falar que as famílias daqueles dois pirralhos, Gargit e Desra, eram tão prestigiosas que você poderia contar o número de famílias colaterais que tinha tanta influência em apenas uma mão. Ainda assim, era intrigante ver todos aqueles servos correndo apressadamente como se não estivessem preparados para encontrá-los. Ah! Veio o som da realização. Ciel também estava sentindo uma sensação semelhante de perplexidade, mas enquanto ela olhava para os portões com os olhos piscando, ela sorriu brilhantemente quando viu bandeiras começando a se erguer nas fileiras gêmeas de mastros que ladeavam o caminho para a entrada. Parece que o Papa voltou. Ciel exclamou como uma voz animada. Ela pulou de seu assento e correu para os portões da frente sem nem mesmo se despedir de Eugênio. M Mestre Eugênio. Nina gritou enquanto se aproximava de Eugênio enquanto também estava agitada. Parece que o dono da casa voltou. Temos que sair para vê-lo. Espere, não. Precisamos que você se troque primeiro. Parece melhor estar lá em um estado tão suado do que ser o único atrasado. Respondeu Eugênio enquanto limpava a sujeira de seu corpo. Nina hesitou por alguns momentos antes de tirar um lenço do bolso do peito e enxugá-lo nos braços e pernas de Eugênio. Mesmo com isso, o odor intenso de seu suor não desapareceu, então ela até pegou um pouco de perfume e emborrifou em Eugênio. Já chega. Disse Eugênio. Ele acabou arrumando seu cabelo rebelde, que estava manchado com uma mistura de sujeira e suor. Não demorou muito para se aprontar, mas os criados do anexo e os desistentes das filas colaterais já haviam saído para os portões da frente. No final, Eugênio e Nina foram os últimos a deixar o anexo, pois também se dirigiram ao encontro dos recém-chegados. Uau Eugênio disse para si mesmo, impressionado com a visão. Todas as bandeiras, bordadas com símbolo Leon e Art, erguiam-se orgulhosamente no céu. Havia facilmente mais de cem cavaleiros alinhados ao longo do caminho sob as bandeiras. Os servos da casa principal e do anexo também se reuniram em um local, fazendo fila na entrada da mansão. Os membros da família da linha direta estavam de pé na frente dos servos. Ajustando sua roupa, Ciel estava de pé à esquerda de Ancila, e à direita de Ancila estava Cian, seu rosto ainda pálido. Embora o verdadeiro poder sobre a casa tivesse sido tirado de suas mãos, Tanis estava alguns passos à frente de Ancila. Sua posição mais alta como primeira esposa exigia que ela ficasse na frente de Ancila durante tal situação. No entanto, embora estivesse prestes a encontrar o marido, que havia retornado depois de tantos anos, ela tinha uma expressão relativamente calma no rosto. Eugênio olhou para o garoto que estava ao lado de Tanis. Embora ele tivesse um rosto bonito, seus olhos pareciam opacos para alguém de sua idade, e seus ombros estavam caídos. Este era Evarde Leonhardt, o filho mais velho da família principal e o primeiro na linha de sucessão. Os lábios de Tanis se moveram levemente como se ela estivesse dizendo algo. Isso fez a expressão de Evarde endurecer, e então ele endireitou as costas e jogou os ombros para trás. Parece que os filhos da família principal receberam seu quinhão de amor duro. Embora também possa ser por isso que suas personalidades são uma bagunça. Por favor, me siga. Perdi um dos mordomos da casa principal, aproximando-se dos dois retardatários com a cabeça baixa. O local onde deveriam ficar os filhos das linhas colaterais era ao lado dos familiares da linha direta. Graças à distância moderada entre os dois grupos, sua diferença de status ficou clara. Que merda! As linhas de cavaleiros desembanharam suas espadas, todas como uma. Embora mais de cem espadas estivessem sendo desembanhadas ao mesmo tempo, o som não foi disperso e, em vez disso, registrado como uma única nota. Então, segurando as espadas no peito esquerdo com as lâminas erguidas, os cavaleiros se voltaram para os portões. Um homem montado em um enorme cavalo preto entrou no galope, levando duas carruagens atrás dele. Não houve gritos altos ou aplausos. Em vez disso, os cavaleiros receberam seu senhor, que havia retornado depois de tantos anos, com um silêncio unificado. Então este é Gilead Leoniart. Eugênio olhou para o homem com olhos animados. Embora seu rosto não se parecesse com o de Vermouth, o brilho nos olhos de Gilead era bastante impressionante. E quem o segue deve ser seu irmão mais novo, Dion. O patriarca da família Leoniart, Gilead, tinha dois irmãos mais novos. O segundo irmão, Giofort, já era casado, mas ainda não havia se mudado da propriedade principal. O terceiro irmão, Gio, escolheu não se casar e, em vez disso, seguiu Gilead em sua viagem de treinamento. Teria sido melhor se você tivesse nos informado antes de chegar. Tanis repreendeu Gilead enquanto entrava pelos portões. Eu, o patriarca, estou voltando para casa, então que razão há para eu precisar informá-los? Gilead respondeu enquanto descia do cavalo. Evarde, é bom ver que cresceu bastante. Suas habilidades cresceram de acordo. Tentei corresponder às expectativas do pai. Evarde parou enquanto evitava encontrar os olhos de seu pai. Gilead olhou para seu filho mais velho por alguns momentos antes de virar a cabeça. Esses dois são mesmo Cian e Ciel? Quase não os reconheci. As crianças realmente crescem rápido. Isso é tão incrível. Senti sua falta, pai. Ciel respondeu com um sorriso largo. Naquele momento, Gilead sorriu brilhantemente e assinou com a cabeça em aprovação. Ele podia sentir o cheiro de sujeira e sorvindo dos gêmeos. Era um cheiro que não podia ser sentido em Evarde. Gilford, ouvi dizer que agora você tem um filho. Lamento não poder estar lá para compartilhar esse momento de celebração com você. Irmão mais velho, por favor, não diga algo assim. Gilford respondeu com a cabeça baixa. Ao lado dele, sua esposa, Neria, segurava um bebê profundamente adormecido. Gilead olhou para o bebê por alguns momentos antes de desviar o olhar. Seu olhar brilhante vagou sobre as crianças das linhas colaterais. As outras crianças imediatamente se endireitaram, engolindo medo. Eugênio não se importou em seguir o exemplo deles. Gilead estava apenas olhando para eles. Então por que agir como se suas almas estivessem prestes a deixar seus corpos? Não há necessidade de preparar nada de especial. Vamos desfrutar de uma refeição juntos. Disse Gilead, levantando a voz para que todos pudessem ouvir. Então podemos discutir como a cerimônia de continuação da linhagem será realizada este ano. Todos se reuniram em torno de uma longa mesa de jantar retangular. Os filhos das linhas colaterais começaram a se sentar em uma ponta da mesa. As duas carruagens que chegaram com Gilead levavam Désra e Gargit. Como se fosse a coisa mais natural a se fazer, esses dois ocuparam os assentos bem na ponta da mesa, no centro dos assentos dos demais descendentes colaterais. Então Eugênio sentou-se ao lado de Gargit. Com uma expressão confusa, Gargit examinou o rosto de Eugênio. Era uma regra não dita que todos se sentassem em seus assentos de acordo com a ordem de antiguidade dentro do clã. Portanto, aquele que normalmente estaria sentado ao lado de Gargit era aquele gordo, Ansem. No entanto, Ansem não expressou nenhuma insatisfação com essa escolha de assento e, em vez disso, sentou-se ao lado de Eugênio. Quando ele chegou ao meio-dia, Ansem teve a chance de observar o treinamento extremamente bárbaro de Eugênio. Ele também tinha visto como Ciel, um dos gêmeos demoníacos da família principal, conversou com Eugênio de maneira amigável. Ansem realmente não queria causar nenhum problema com esse misterioso parente dele. Eu vi Gargit desde antes, e até viajamos juntos no caminho para cá, mas quanto ao resto de vocês, sentado em frente aos descendentes colaterais, na cabeceira da mesa, estava o patriarca dos Leonhard, Gilead. Enquanto limpava as mãos com uma toalha molhada, ele olhou atentamente para cada uma das crianças das linhas colaterais antes de continuar. Eu não sei quem vocês quatro são. Sou da província de Vigidol. Por favor, me chame de Eugênio. O nome do meu pai é Gerard de Leonhard. Eugênio inclinou a cabeça ligeiramente enquanto se apresentava. Com ele na liderança, as outras crianças dos ramos colaterais também se apresentaram. No entanto, apenas Eugênio foi capaz de falar com confiança. As vozes das outras crianças tremiam enquanto gaguejava suas palavras. O fato do patriarca estar sentado bem na frente deles deixou essas crianças nervosas. H.M. Depois de ouvir todas as apresentações, Gilead assentiu profundamente. Então, sem dizer outra palavra, Gilead apenas apoiou o queixo nas mãos. Houve um silêncio total. Os descendentes colaterais aproveitaram a situação e tentaram silenciar o som de sua respiração. Isso valeu para Gargit e Desdra também, mas especialmente Desdra. Como ela estava sentada em frente a Gilead, ela não sabia onde colocar seu olhar, então ela continuou coçando nervosamente suas coxas inocentes. Que fome! resmungou Eugênio para si mesmo. Eles não poderiam ter sido chamados depois que os preparativos do jantar já haviam terminado. Eugênio olhou para a mesa de jantar esparça. Embora alguns pedaços de pão e um pouco de chá tivessem sido servidos, como ele poderia fazer uma refeição com isso? E quem é aquele maldito? Um jovem loiro estava sentado ao lado de Evard. O homem havia chegado em uma carruagem separada daquelas que levavam Desdra e Gargit. À primeira vista, ele não parecia compartilhar nenhuma ascendência de Leonhard. Eugênio notou que aquele sentado ao lado do homem, Evard, também não parecia reconhecê-lo. Pai! Ciel falou, quebrando o silêncio. Ela sorriu timidamente e olhou para Gilead para perguntar. Faz três anos desde que você partiu. Não trouxe nenhum presente para mim. Acho que esqueci disso. Gilead respondeu com um sorriso. Como a maioria dos pais, Gilead favoreceu sua filha. Além disso, Ciel era muito melhor em se fazer de fofa do que seu filho mais velho. Mas eu realmente sentia falta do meu pai todos os dias. Você não sentiu o mesmo, pai? Claro que sim. Mentiroso, você nem me trouxe um presente. Ah, vou te dar um presente especial assim que a cerimônia de continuação da linhagem terminar. Então não guarde muito rancor contra seu pobre pai. Durante essa conversa entre os dois, Evard continuou mordendo o lábio inferior com firmeza. Cian também estava em silêncio e mantendo o olhar baixo, mesmo que ele normalmente estivesse jogando junto com Ciel. No entanto, os hematomas de ontem ainda estavam cobrindo o abdômen de Cian. Era uma lembrança constante de sua derrota. Então o Cian ficou quieto por medo de que seu pai o repreendesse por perder o duelo. Mas pai, quem é o seu convidado? Perguntou Ciel. Depois de encontrar o olhar de Eugênio apenas uma vez, Ciel se virou para olhar para o homem sentado ao lado de Evard. Ela poderia dizer que Eugênio estava constantemente olhando para o homem, mas sua pergunta não era apenas por causa disso. Afinal, Ciel também estava curiosa sobre a identidade desse homem desconhecido. Atualmente, nem Ancila nem Tanis, muito menos os dois irmãos de Gilead, tinham permissão para se juntar a eles nesta mesa. Apenas o patriarca, que administraria a cerimônia de continuação da linhagem, e as crianças, que participarão da cerimônia, deveriam estar sentados aqui. No entanto, agora um estranho desconhecido estava sentado junto com eles. H.M. Eu ia apresentá-lo um pouco mais tarde, mas, Gilead hesitou. Não me importo de me apresentar agora. O homem falou com um sorriso. Afinal, a comida ainda não saiu. Essas crianças devem achar esse silêncio estranho, então seria melhor animar a sala com alguma conversa. Gilead concordou firmemente. Definitivamente, eu estava me arrependendo de ter convocado esta reunião mais cedo porque estava com pressa. Ah, não é culpa do mestre Gilead. Qualquer um ficaria nervoso em conhecer parentes distantes pela primeira vez. Lovellian consolou Gilead. O homem virou-se para olhar as crianças com um sorriso amigável. Eugênio pegou uma xícara de chá para poder beber enquanto ouvia a história do homem. Já que ele estava com tanta fome, mas não podia fazer nada a respeito, ele queria pelo menos encher a boca com alguma coisa. Olá crianças, é um prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Lovellian e sou o mestre da Torre Mágica Vermelha de Aroth. O Eugênio engasgou, acidentalmente e inalou um pouco de chá quente fumigante. Eugênio engasgou, acidentalmente e inalou um pouco de cháquinha 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 de cháqu